Boa tarde, boa tarde, bom dia, veja todos aí bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo aí, beleza, como vocês estão, tá tudo bem com vocês, Deus abençoe a cada um de vocês e a toda a família de vocês também, estamos aí com mais uma viagem aí no ATS, com destino agora a cidade de Lamar, Lamar, beleza? Estamos aí carregados de palos de vazios, 18 toneladas, fazendo aí a tarefa do World of Trucking, valeu pela presença de todos, estamos juntos misturados, valeu pelo like também, deixe aquele like se for gostar do vídeo, e se não for inscrito, peço que se inscreva aí no canal por gentileza, beleza? Se, caso, gostar do conteúdo, mantenha-se à direita. A todo forte abraço para todos os meus inscritos, velhos e antigos, ó, velhos e antigos, essa é boa, novos e antigos, beleza? Valeu mesmo, permanece. Continue à direita e depois continue em frente. Como está passando aí na cidade aí, né? Já estamos quase chegando, 2 horas e 27 aí, para chegar. Siga em frente. São 7 e 11 da manhã. Estamos quase lá. Estamos aí com o nosso PENTERBUILT, 600 cavalos. Vamos estar indo agora com a câmera para o lado de fora, pra poder tá vendo aí um novo trecho aí do mapa tamo aí no mapa colorado beleza tamo aí presentando o mapa aí espero que vocês gostem do mapa ou já vi em outros canais quem se interessar de comprar o mapa aí é show de bola vale a pena vamos que vamos aqui na nossa toada como sempre né, de boa vamos que vamos vamos uma parte meio é deserta né toda a região dos estados unidos é a maioria deserta é bonito mesmo são nas cidades as cidades são tops cada uma é mais linda que a outra uns trechinhos também são bonitos eu venho passando do lado aí um abraço também para o meu brothers aí vou a play game tinha os on start live e viz start que é o zera play aberto games BR doni game tubarão vídeos o Edson Silva cachorro louco e demais aí beleza forte abraço pra vocês tudo de bom pra vocês aí que essa sexta aí vai ser uma sexta abençoada para todos beleza vamos na nossa toada aqui né boa sem água aí ó tudo sequinho mais vagão aí mais trem passando bom e aí e aí e aí e aí e aí Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Amém. Amém. E tá o cara na minha cola ainda. Difícil, rapaz. Doido. O cara fica me perseguindo. O cara é chato, hein? O cara fica me perseguindo agora. Atenção. Não ultrapasse a velocidade limite. Siga em frente. Pensa no caro. Ainda tá na minha cola ainda. Vai me perseguir até lá? Complicado esse PM, hein? Siga em frente. Levando várias mudas. Não dá nada, não. Tão chegando. O negócio é chegar. Siga em frente. Tchau. 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 Siga em frente. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Não sei que o ônibus caminhão lá. Show de bola! Acabou, sim. É isso mesmo? Entrei na empresa errada? Meu Pai do Céu! Fica até ruim desse jeito, entrar na empresa errada. Ela tá à esquerda até a esquerda. Fica até a esquerda. Cara, eu não sou. Fica até mesmo na frente. Fica até mesmo? Fica até mesmo. Fica até mesmo! Fica até mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Valeu, valeu pela presença de todos. Tudo de bom para vocês. Tamo junto misturado como sempre. E é isso aí. Forte abraço. Beijo para todos e fui.